Música Que é a palavra aí? Eu vou saber o que quero fazer E que é a palavra aí? Eu vou saber o que quero fazer E que é a palavra? Música Que é a palavra aí? Eu vou saber o que quero fazer E que é a palavra aí? Eu vou saber o que quero fazer E que é a palavra aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal